Aura Almeida representa o Lampião, cangaceiro histórico do Nordeste Brasileiro. O ator e dançarino integra a junina Zé da Roça, eleita a quarta melhor quadrilha estilizada do Maranhão. Há um ano, a saudade bateu e ficou. Por conta da pandemia, um dos festejos mais esperados do ano teve que ser silenciado. Infelizmente, por conta da pandemia, fica esse aperto no coração, mês de junho chegando, bate aquela saudade. Mas aí a gente não deixa de fazer cultura, mesmo que seja de modo interativo, através das redes sociais, para levar um pouco de cultura e conforto também para essas pessoas que amam a cultura, que esperam ver um pouquinho de tudo que nossa cidade, nosso estado, nosso Nordeste tem de bom para oferecer aqui a nossa cultura. Este ano a festa acontecerá, mas em casa. A Secretaria Municipal de Cultura abriu processo seletivo para grupos musicais e juninos locais se apresentarem através do projeto São João que a gente quer em casa. Além dos grupos juninos, DJs, trios, pé de serra, cantores, apresentadores teatrais, também se inscreveram para participar do projeto. Mas não houve seleção. A Secretaria Municipal de Cultura resolveu contratar os 142 grupos. Ainda de acordo com o edital, haverá remuneração para eles. E dessa maneira, estamos construindo a programação do nosso São João de Caxias em casa, que vai iniciar no dia 24 até o dia 30 de junho. Serão sete dias. Sabemos que a quantidade de atrações culturais são muitas. Então nem todos irão participar da live desses sete dias. Mais outros, nós vamos criar aqui uma programação onde a gente vai poder dividir também mais companheiros e companheiras. Os artistas culturais irão se apresentar durante uma semana em diversos pontos turísticos de Caxias. E de casa, o público a acompanhará através de live. Música Música